Sabemos o quanto a pauta da preservação ambiental é desafiadora para o movimento sindical, para o Brasil e no mundo. A preservação do meio ambiente é elemento fundamental para a sobrevivência humana, dos animais e das plantas, inclusive para a garantia da soberania e segurança alimentar. O grande capital explora de forma predatória o meio ambiente em busca de lucros. Ainda que essa exploração comprometa a sobrevivência dos nossos biomas e da vida humana, e não podemos permitir que isso continue. Mas quem é de luta não cansa. A CONTAG, suas federações e sindicatos filiados, reafirmam a luta incessante e necessária para a preservação dos nossos rios, florestas, da fauna e da flora brasileira. Contamos com todos e todas para que possam se unir a nós nessa caminhada. Contamos com você também. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde há paz, brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais, encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo, se enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Sinta, chega o tempo, se enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Sinta, chega o tempo, se fazendo irmão, estendendo a mão. E a esperança Deixe que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quando a dor e sofrimento Envolta a gente ainda tem Ainda tem Quando a terra foi no sonho Doce que ainda vem Ainda tem A visão pro futuro Vindo a palma e do coração Dessa escarafaz no olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com a harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o branco do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz A CIDADE NO BRASIL